Olá, meus amores. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, os inscritos, os não inscritos e os visitantes. Axé. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Axé, meus amores. Tudo bem com vocês? Vamos lá? Ainda serei feliz no amor? Em alguma relação? Não sei. Vamos lá saber, meus amores. Gratidão, gratidão, gratidão. Nós sabemos que é uma leitura coletiva, tá? Não vai ressoar com todo mundo. O que couber com vocês, vocês guardam. O que não couber, solte para o espiritual, tá, meus amores? Minha agenda esse mês está fechada, tá? Só vou começar a atender em dezembro, tá, meus amores? Está fechada esse mês. Não vou dar atendimento esse mês, tá? Gratidão, gratidão, gratidão a todos. Vamos lá, meus amores? Ainda serei feliz no amor? Salve, salve, salve. Salve o meu povo cigano. Salve o meu povo da boa-fé. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá? Gratidão, gratidão, gratidão. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Vida me surpreenda. Axé, meus amores. Gratidão. Vamos lá? Primeiro montinho com Santa Saracali, com a Selenita. Segundo montinho com a Drusa Diametista, com Maria Rosa. Vamos lá, meus amores? Vou deixar os montinhos aqui fora fora. Vamos começar a sair dos montinhos. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá? Escolho os montinhos de vocês, meus amores. Ainda serei feliz no amor? Me sigam lá no Instagram, arroba adoradores.taroti, tá? O que eu não consigo colocar aqui, meus amores, eu coloco lá no Instagram pra vocês, tá? Não consigo colocar aqui nos vídeos nem na comunidade. Coloco lá no Instagram. Vamos lá? Gratidão, gratidão, gratidão. Opa, tchau, riô. Escolhiu os montinhos de vocês? Vamos lá, meus amores? Pedra da Selenita com Santa Saracali. Peço licença agora. Vamos ver o orixá que vai falar na vida de vocês hoje, tá? Peço licença agora ao anjo da guarda de todos os meus consulentes, inscritos e não inscritos e os visitantes. As minhas meninas, Maria Navalha e Maria Rosa, toda a Egrégora Cigana e todas as entidades que estejam aqui pra nos ajudar. Eu peço à espiritualidade que me use como instrumento pra ajudar vocês aí a achar um caminho, dar um alerta, uma dica, um conhecimento. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão a todos que estão mandando pelo feedback, pelos comentários, que o canal tá ajudando vocês. Gratidão, gratidão, gratidão sempre. Vamos lá? É esse meu intuito, tá, meus amores? É... A minha espiritualidade... Chegar até vocês aí e ajudar vocês. No que vocês precisam, num alerta, numa dica. No autoconhecimento e num conhecimento de um relacionamento que vocês estão passando. Muitos aqui do meu canal nunca ouviram eu falar em narcisista, tá? E tem bastante, meus amores, tem bastante. Tem bastante. Meu canal tem essa sequência, né? De narcisistas, mostrar pra vocês, quais os relacionamentos que vocês estão passando, justamente pra vocês não passarem por outros. Tá, meus amores? Não passarem por outros. Gratidão. Vamos lá? Vamos ver qual o orixá que vai estar falando na vida de vocês hoje. Tá? Pedra serenita. Vamos lá saber, meus amores? Ainda serei feliz, meu amor? Gratidão. Tô um pouco fanhosa, meus amores. Ah, beleza? Essa gripe vem pegando. Só um minutinho, meus amores. Oi? Só um minutinho, meus amores. Vamos lá? Orixá de vocês. Tinha pegado essa daqui, né? Caboclo. Nossa, como tá saindo caboclo no orixá de vocês, meus amores? Gratidão. Vamos tirar mais um? Fiquei com vontade de tirar mais um. Oba, lua, e... Eita! Vocês sabem o que tá me trazendo aqui? A cura pelas ervas, tá? Banhos, meus amores. Banhos, banhos, banhos de ervas, manjericão, boldo, canela pra prosperidade. Eu vou procurar lá no meu Instagram, tá? Eu vou ver se eu coloco de novo. Tem vários banhos lá, pra que serve cada erva, tá? Alecrim, é pra oxum, manjericão, é muito bom, pra tirar as energias negativas. Vocês defumarem a casa, sempre meu pai de santo falou isso, com sálvia e breu, tá? Que, inclusive, eu vou até defumar aqui hoje, com sálvia e breu. A cura vem vindo aqui, meus amores, pela energia também, tá? Porque os caboclos me traz a energia da mata, tá? Então, meus amores, a energia da terra. Vão andar descalço num parque, na terra. Abraçam uma árvore. Ficam mexendo nas plantas, em terra. Aonde vocês forem, meus amores. Acham um pedacinho de terra? Começam a mexer com a terra. Pega a terra na mão, assim, ó. E fica fazendo assim, ó. Pedindo pra mãe terra trazer a vitalidade e a força pra vocês aqui, tá? Porque aqui vem vindo o cura, a totô. E, ó, o baloaê é da terra também, tá? Olha aqui. Gratidão. Vocês recebendo cura aí, tá? Cura. Vocês podem estar assim, Ai, eu tô sem energia pra minha vida. Tô sem energia pra um novo amor. Tô sem energia pra isso. Sem energia pra aquilo. Olha aqui, ó. Outra coisa, meus amores, que é muito bom. Pegue, se vocês tiverem cristais, pedras. Aproveita a época de chuva agora, tá? Pega um pouco d'água da chuva e guarda. E coloca as pedras, tá? Na água da chuva. Deixe lá, meus amores, durante a noite. Tá? Deixem lá durante a noite. De manhã vai vir o sol. Deixe ali no sol. À tarde você pega elas. Tá? Já estão energizadas, meus amores. Espalhe pelos cantos da casa. Coloque plantas, ó. Eu já coloquei aqui, ó. Ó. Espadinha de São Jorge, tá vendo? Dentro da minha fonte. Aqui tá cheio de pedras. Tá? Ali também, ó. Tem pedras ali. Tem pedras, tem conchas. Tudo dentro da fonte ali. Tá? Por quê? Já estão energizadas. Coloque plantas em casa. Coloque uma pedrinha na planta. Deixa a pedrinha ali, meus amores. Cristais. Cristais é muito bom. Renovação de energia da casa. Tá? Eu falo pra vocês que muita gente pula o começo do vídeo, né? E eu trago tanta dica pra vocês aqui, né? No começo dos vídeos. E muita gente perde, né? Mas tudo bem. Vou falar. Quando estiver lá no meio do vídeo, eu vou mandar pedir pra voltarem aqui pra ouvirem, né? Vamos lá. Eu acendo o cigarro aqui. Deve ser pra Maria Rosa e a navalha fumar, né? É impossível. O cigarro vai queimando sozinho. Vamos lá? Ainda serei feliz, meu amor? Quero ver a energia de vocês aqui. Pense, meus amores. Pense. Se vocês serão felizes ainda na vida de vocês, numa situação amorosa. Porque, meus amores, tem muita gente. Eu sou assim. Eu. Como você me fala, eu sou igual a vocês. Eu sou assim. Minha situação amorosa tem que estar bem pro resto caminhar. Tá? Isso eu sei. Mas, meus amores, vocês sabem o que eu fiz? Pra mim não sofrer tanto. Pra mim não querer ter o controle de tudo. Porque eu gosto. Eu sou capricorniana. Capricorniana eu gosto de ter o controle em tudo. Capricorniana é apegado às coisas. Né? Então, vocês sabem o que eu gosto de... Eu gosto de fazer quando eu sinto assim. Eu faço o oponopono. Pra deixar as energias fluírem. Pra deixar esse meu controle, essa minha ansiedade ir. Por quê? Porque eu sei que não tá no meu controle a minha situação amorosa, nem o meu financeiro, nem o espiritual e nem a minha cura. Tá? Com a espiritualidade. Vocês estão entendendo? Ah, outra dica aí pra vocês, tá? Então, vamos lá ver. Solte a minha espiritualidade, meus amores. Se tiver que vir alguém, venha. Se não tiver que vir alguém, amor próprio. Você se satisfaz com você próprio. Eu demorei pra aprender isso, tá? Mas eu aprendi, meus amores. A dura... Nas dores... Mas eu aprendi. E a gente aprende. Vamos lá? Gratidão. Primeiro montinho da Selenita. Vou deixar aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo fazer o que eu quero aqui. Apesar que as cartas ali é grande, né? Gratidão. Gratidão. Fazer uma jogada diferente pra vocês hoje. Tá? Vem carta aqui misturada. É que quando eu pego os montinhos, eu pego e tá tudo junto aqui, ó. Uma caixinha, então já viu, né? Vamos lá. Tarô, meus amores. O tarô... Ele é uma jornada de vida. Tá? Eles não são assim... O que vai acontecer no futuro? Adivinhação. Tá? Apesar, meus amores, Que eu acho que... A adivinhação pelo... Pelos decks... É... É muito complexa. Por quê? Porque a minha leitura é totalmente intuitiva. Tá? E atemporal. Se vocês quiserem dar uma olhada nos vídeos atrás, aí vocês podem olhar. Tá valendo qualquer dia, qualquer horário que vocês forem assistir. Então, meus amores... É muito complexo. Porque o tarô... Porque o tarô, ele é uma jornada de vida. Tá? Ele não é um oráculo de adivinhação. Vamos colocar aqui. Pronto. Vamos lá. Isolamento glacial. E vocês duram. Duros igual uma pedra. Medo. Vocês agora muito racionais. Vocês planejando a vida de vocês. Eu vou planejar minha vida, eu vou ser mais racional. Eu tenho que ser assim. A intensidade chega de vocês serem ansiedade. Eu tenho que me curar a minha ansiedade. Olha aqui, ó. Caboclo e o balô aê. Eu tenho que curar essa minha ansiedade. Parar de ser uma pessoa tão intensa. Quando vocês estiverem, assim, muito ansiosos, nervosos, uma coisa que vocês querem que aconteça. E vocês estão com a ansiedade, a flor da pele, meus amores. Tome um banho de camomila, tá? Sabe que camomila que vende saquinho pra chá? Faz o chazinho dele, normal, tá? E a hora que vocês forem tomar banho de vocês, na última água, tá? Vocês podem jogar o banho de camomila. O banho de camomila pode tomar do cabeça aos pés, tá? Inclusive, pra quem for loira aí, camomila clareia o cabelo. Eita! A integração e além da ilusão. Chega! Sabe? Eu só tô metendo os pés pelas mãos. Só. Só isso. Como é que eu vou querer arrumar um amor se eu vou trazendo coisas do passado? Vou me iludindo sempre, 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 por coisas que me fizeram no passado. Não quero mais. Se eu tiver que ter um amor agora, uma situação amorosa agora, eu quero uma situação amorosa ao todo. Com uma reciprocidade, não aceitando mais migalhas. Eu quero um amor de verdade. Se não é pra chegar esse amor, fique lá onde tá. Porque esse amor eu vou ter que vir de mim próprio. Vou ter que eu me amar em primeiro lugar. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu e sexta minha foto. É isso que eu falo pra vocês, quando me dá o urso. O urso narcisista, ele tem duas fases. O lado sombra e o lado luz. O lado luz é a força, o empoderamento. É vocês se amando. Aqui, o que eu vejo aqui, é vocês virando ursos e ursas. Não narcisistas, tá? Deixa os narcisistas pra lá. Mas vocês tendo a força. Agarra. Eu vou conseguir. E o que? Pela espiritualidade. Porque a espiritualidade vai me ajudar. Vamos lá? Três de copas. Olha vocês aqui, totalmente perdidos em uma situação amorosa. Realmente. Três de copas. Seis divididos. Que caminho vocês seguirem? Dois de espadas. Vocês tirando o véu da ilusão. Pela racionalidade. Olha aqui. Três de espadas. Coração ferido. Já deu... Já tinha dado três de copas aqui. Já me deu três de espadas aqui. Mas eu já tinha falado aqui, né? Vocês lembram? Um coração ferido. Um coração cheio de mágoa. Uma traição. Só que vocês não querem mais. E o mundo? Vocês querem um mundo pra vocês. Vocês querem um amor de verdade. Vocês querem uma situação que deixe vocês plenos e plenas. Em tudo na vida de vocês. Só que em primeiro lugar aqui, o que eu vejo aqui? Uma cura pra vocês. Uma cura. Energia. Troca a energia de vocês. Transformem-se. Que vocês vão ver como vocês vão melhorar. Vamos tirar um arcano maior aqui. De complementação desse jogo. Chega, né, meus amores? De traição. De dúvidas. Triângulos aqui. Chega. Vocês não querem mais. Tem muito triângulo aqui, ó. Acabou. Acabou. Eu quero ser feliz. Quero ser feliz na minha vida. O elefante. Olha aqui. Espiritualidade, meus amores. O elefante pra mim é o papa. Relacionamentos aqui. Falei? Que vocês aqui estão precisando de uma cura pra um relacionamento. Muitos aqui, como eu falei, pra vocês. Minha vida é só dar certo se minha situação amorosa tá certa. Por quê? Se a situação amorosa de vocês não tá bem, desequilibra vocês emocionalmente em tudo. Aí vocês não conseguem trabalhar. Vocês não conseguem fazer nada. Nada. Principalmente por uma traição aqui. A rejeição, uma traição, migalhas, o roubo, um roubo de energia. Por isso que o baluê tá vindo aqui com os caboclos. A vitória pra vocês. A cura. Gratidão. Vamos lá? Deixa eu trazer pra cá isso daqui. Isso aqui vem pra cá. Vamos ver o que Santa Sara Kali fala pra vocês. Salve, minha Santa Sara Kali. Meus consulentes que estão assistindo esse jogo. Ainda serão felizes no amor? Gratidão. Gratidão. Aqui, meus amores, eu não tô falando pra vocês se vocês vão ter um novo amor, se vocês vão ter um novo amor. A gente vai ver... Ah, não. É aqui. A gente vai ver ainda. Tá? Porque a jogada aqui é se você vai ser feliz no amor ainda. Tá? Vamos lá. Salve, minha Santa Sara Kali. Nós continuamos na Pedra da Selenita ainda, tá? Ó, o jardim. O jardim que me traz internet, encontros pela internet. Me traz uma colheita do espiritual, tá? A cruz. A cruz, meus amores, ela me traz um sofrimento, mas sempre depois desse sofrimento, dependendo das cartas que estiverem do lado, é uma vitória, tá? E a cobra. A cobra, meus amores, chega de sofrimento, chega de traição. Eu vou ter uma transformação na minha vida. A cobra, meus amores, ela sempre vai se transformando. Por quê? Porque ela sempre vai trocando de pele. Sempre vem uma transformação. Chega. Não quero mais. Vocês conheceram muita gente aqui que acabou com vocês pela internet, né? As meninas aqui já falando. Acabou com vocês, traição, amores da internet. Muitos aqui caíram em lábias, tá? De narcisistas pela internet. O golpe da internet. Porque eles são os golpistas da internet, meus amores. Muita gente caiu num golpe aqui, tá? Num golpe de roubo, num golpe de amor, tá? Eles são assim, meus amores. Não tem como não falar pra vocês. Mas a espiritualidade falando, chega, transforme-se essa energia, tá? Pra vir aqui uma colheita do espiritual com a sua vitória. Chega de sofrimento na sua vida. Vamos lá. A lua. A cruz. Ó os golpistas da internet aqui, ó. Acabei de falar, né? O urso. O navio. A árvore. O caixão. O anel. O chicote. O jardim. Coração. A cobra. E os lírios. A criança. A estrela. E a vocês, meus amores. Deixa eu ver. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cartas. Isso. Gratidão, universo. Fundo de deck. A foice. Olha vocês não querendo mais. Olha vocês achando a cura pra vocês. Aqui é a cura da terra, ó. É terra. Vocês estão vendo? A foice, meus amores. Ele corta. Conforme vai cortando, vai separando o joio do trigo. Tá? Mas, depois tem uma colheita. Olha a mãozinha aqui, carregando o trigo aqui, ó. Tem uma colheita. E essa colheita, meus amores. Simplesmente é do espiritual. Sempre a colheita da foice é igual a torre. Ela passa derrubando tudo, cortando tudo. Mas, a colheita vem com o espiritual. Gratidão. Vai deixar aqui, ó. Deixa aqui. Tá? Vamos lá, meus amores. Olha, já me abriu com a lua e me fechou com o jardim, meus amores. Espiritualidade trazendo felicidade pra vocês aqui, ó. Vocês vão ser felizes, meu amor? Vão. Mas, o quê? Vocês ainda podem constituir família aqui. Olha aqui, ó. Constituir família, namorar por muito tempo, ter um amor, relacionamento sem migalhas. Um relacionamento duradouro, um relacionamento de reciprocidade. Perante espiritualidade, duas cartas de colheita aqui. Mas, ó, tirando vocês dessa infelicidade. Um sonho de vocês aqui sendo realizado. Porque ali vocês também sonhando com isso. Tá? Vocês podem ter sido, ó, humilhados, magoados, relações abusivas, manipuladores, sugadores. Pessoas difíceis de lidar, pessoas arrogantes, pessoas orgulhosas, pessoas ambiciosas. Os narcisistas são. Vocês podem ter passado por isso, sim. Por isso que eu tô... Olha a cura aqui. O baluá já vem com uma cura. Uma cura no coração de vocês magoado, rejeitado. O que que deu ali na... Olha. Uma cura no coração rejeitado, magoado. Olha aqui, meus amores. Vou até deixar aqui, ó. Ó. Relacionamentos narcisistas, sim. Vocês podem ter conhecido essa pessoa na internet, sim. Ela mostrou pra vocês uma coisa que não era, sim. Vocês podem ter ajudado. Mesmo não conhecendo essa pessoa, ajudaram. Muita gente tá fazendo isso, meus amores. Muita gente estão caindo no golpe da internet. Tomem muito cuidado. Tomem muito cuidado. Tomem cuidado com quem vocês conhecem. Sabe? Nós aqui na Terra, nós estamos precisando de amor. Não de capeta na nossa vida. Tá? Porque esses aqui são os capetas que vieram do inferno mesmo. Tá? Chega. Chega de manipulação. Chega. Relacionamento. Vocês podem ter sido casados também com essa pessoa. Que também tem me mostrando família aqui. E não deu certo. E vocês falando assim. Poxa, eu tenho um dedo podre. Será que eu vou ser feliz no amor ainda? E espiritualidade falando. Vai, porque vai ter uma transformação na sua vida, ó. Olha. É lento. É, meus amores. Tem um desequilíbrio aqui? Tem. Mas vocês vão conseguir. Vocês vão conseguir. Olha. A criança, a espiritualidade em vocês. Chega de migalhas. Chega de pessoas impulsivas. Chega de pessoas com atitudes infantis. Nunca vocês sabem como lidar com essas pessoas. Porque é sempre como pisando em ovos. Vocês nunca sabem como vai quebrar. Como essa pessoa vai estar. Essa pessoa bipolar. Uma pessoa que não gostava de ouvir DR. E vocês não poderiam conversar com essa pessoa. Porque essa pessoa se explodia. Quebrava toda a casa. Por quê? Porque eu não sabia conversar. Espiritualidade tirando vocês de tudo isso. Tá? Ó. A traição. Trazendo a felicidade pra vocês. Tirando a traição. Trazendo a felicidade pra vocês. Trazendo a transformação da cobra. Lembra que eu falei que a cobra, ela muda de pele? Trazendo essa transformação pra vocês, tá? Gratidão, universo. Você ainda vai ser feliz no amor? Vai. E muito. E para de falar que você tem dedo podre, tá? Vamos lá. Vamos pegar aqui um animal de poder. Nossa. Olha que eu já virei aqui o urso, ó. Nossa. Vamos lá. Gratidão, universo. Um oponopono. Tô achando que isso aqui deve tá caindo um lado aqui. Porque, olha. Tá dando um banho no senso aí na navalha aqui. Gratidão. Ai. O oponopono. Tô jogando aqui pra vocês. Tô sentindo o negocinho aqui molhando em mim. Molhando, molhando. Vai ver a fonte ali, ó. Acho que bate nas pedras. E respinga tudo pra cá, ó. Vamos lá. Animal de poder de vocês hoje. O antílope. Atua com a energia da compreensão da roda da vida. Compreenda a condição da morte, que é realmente se encontra a vida. Deve-se pensar na ação inteligente, no aqui e agora. Sem bloqueios. Sem bloqueios. Tomar coragem e caminhar com o senso de ritmo perfeito. Tomar coragem e caminhar. Olha a cura pra vocês aqui. Eu sou a pura compreensão da roda da vida. Manifesto o poder da ação inteligente. Realizo no meu aqui e agora. E recebo toda a coragem no ritmo perfeito do meu eu superior. Para todas as minhas realizações. Gratidão, universo. Eu te amo, mamãe. Significa que muitas coisas acontecem na sua relação com sua mãe. Pera aí. Significa que muitas coisas acontecem na relação com sua mãe. Você deve limpar aquilo que está em desarmonia nas memórias relacionadas a ela. É hora de amar. Meus amores, aqui é oração de perdão para a ancestralidade, tá? Façam. Façam. Terra. Mãe, terra. O que que tem na frente? Mãe. Eu te amo, mamãe. Faça. Gratidão. Vamos lá, meus amores. Tirar a letrinha pra vocês. Aqui... Não é... Nem a letrinha do ser de cruz de vocês. Vamos fazer diferente? Vamos tirar aqui a letrinha. As iniciais do nome de vocês. Vamos fazer diferente aqui, tá? As iniciais do nome de vocês. Nome sobre nome, tá? Ou apelido. As letrinhas é uma complementação de jogo, tá? Se não deu a letrinha aqui, não tem problema, tá bom, meus amores? Não é que não deu a letrinha que não tem o recado pra você. Mas as letrinhas aqui é pra você. As letras iniciais do seu nome. Tá, meu consulente? Vamos tirar nove letrinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vamos lá? Letrinha J. Letrinha R. Letrinha Q. Letrinha N. Letrinha F. Letrinha M. Letrinha V. Letrinha X. E letrinha K. Beijo, meus amores. Gratidão. Vamos lá? Vai, essa aqui é aqui. Gratidão, gratidão, gratidão. Segundo montinho agora com Cigana Maria Rosa. Tirando as energias aqui, meus amores, do primeiro montinho, gratidão. Vamos lá? Segundo montinho, Drusa Diametista Maria Rosa. Vamos lá saber, meus amores, qual o orixá de vocês aqui vai estar falando. Será dois orixás aqui pra vocês. Será que é que tá caindo tudo? Ainda serei feliz no amor. Vamos lá? Gratidão, gratidão. Meus amores, eu vou fazer uma tiragem. De amor novo, onde vocês podem conhecer e as letrinhas, tá? Nas iniciais. Vamos lá? Gratidão, gratidão, gratidão. Oba! Nossa, tem alguma coisa aí acontecendo na vida de vocês? Que vai dar uma transformação, tá? E Exu. Eita! Tá chegando um vendaval na vida de vocês aí, hein? Ó, orixá Oba e orixá Exu aí na vida de vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. O que que me traz aqui? Uma transformação, tá? Exu, meus amores, é caminho, é vida. Oba! Trazendo a transformação na vida de vocês e Exu abrindo o caminho de vocês. Ai, que delícia ficar passando amor aqui. E Exu abrindo o caminho de vocês, dando vida, dando amor, dando energia, prosperidade. Gratidão. Mas Oba precisa primeiro cortar tudo, passar a facão, derrubar a vida de vocês. É como se vocês estão ali, vivendo na torre. A torre, vocês sabem que ela precisa ser construída em bases sólidas. E vocês não construíram essa torre em bases sólidas. Vocês construíram essa torre em areia movediça. Então, o que que vai acontecendo? Aos pouquinhos, essa torre vai afundando, vai afundando, vai afundando. Até não ter mais nada. Afundou tudo. Porque a gente sabe que a areia movediça vai engolindo. Por quê? Porque vocês não construíram isso de vocês agora, uma situação amorosa, numa base sólida. Tá? Então, o que que vai precisar fazer? Passar o facão, essa terra, comer tudo. Pra vocês começarem a montar a torre em bases sólidas, numa estrutura. E essa estrutura vai vir por quem? Por Exu. Gratidão, universo. Gratidão. Vamos lá? Eita, Lelê. Meus amores, aqueles que passaram o começo do vídeo, tá? Voltem lá no começo do vídeo, porque eu trouxe banhos, trouxe dicas, tá? Façam pra ir ajudando vocês. Aqui também é bom, tá? Gratidão. Vamos lá? Não é banho só de anil, não, tá? Tem outros banhos também. Vamos lá saber? Boa sorte, boa leitura pra vocês, meus amores. Que escolheram, esqueceram. Escolheram a drusa diametista. Com a cigana Maria Rosa. Gratidão. Eita! Vocês ganhando dinheiro aqui, tá? Ganhando dinheiro aqui. Você... Olha, outra coisa aqui, tá? A situação amorosa sua aposta tá ruim, mas a sua situação financeira vai ficar boa, tá? Porque aqui, Exu tá me trazendo ganho de dinheiro, tá? Ganho de dinheiro. As meninas estão falando aqui pra mim de vendas de casa, vendas de carro. Vocês querendo vender alguma coisa pela internet que vai dar certo. Roupas, trabalho. Olha aqui, tá? Ouve a dica aqui. Vocês tentando fazer alguma coisa de vendas aí pela internet pra ganhar dinheiro. Vendas de roupa, trabalho. Vendendo alguma coisa. Tá? Processos judiciais aqui, processos de empresa, vocês também vão ganhar dinheiro. Vocês vão ganhar esses processos, tá? Porque Exu tá trazendo caminho pra vocês. Porque primeiro, Obá veio e derrubou tudo. Vocês podem tá ruim na situação financeira também. Mas Exu já tá trazendo aí, tá? Gratidão. Vamos lá? Eu ia até poder falar pra vocês assim, ah, faz uma oferenda pra Exu. Mas eu não gosto muito disso. Sabe? Porque cada um tem o seu livre-arbítrio. Cada um de vocês tem o seu livre-arbítrio. Aí eu falo, vai lá e faz uma oferenda pra Exu. Aí você vai lá e me faz uma oferenda errada. E aí? Mesmo que a oferenda estiver certa. E aí? Será que é do seu merecimento? Por isso que eu também não gosto de fazer. Vocês podem ver que aqui no meu canal não tem. Trabalhos pra espirituais. Ah! 20, 30 reais trabalho espiritual pra você fazer aqui. Que eu faço pra você. Não gosto de fazer isso, meus amores. Sinto muito. Você tá aqui no meu canal. Você sabe que... Eu sempre sigo pra vocês. Eu não gosto de fazer isso. Por quê? Por quê, meus amores? Eu não conheço a sua vida. Não conheço a sua vida. Eu não conheço a vida do ser acerto de cruz de vocês. Ah, esse é um trabalho pro amor aqui. Qual que é o merecimento de vocês? O que que a espiritualidade pode mandar? E se eu fizer um trabalho... Errado? Se eu fizer um trabalho pro amor pra você. Só que essa pessoa não é pra você ficar com ela. Você quer. Mas você... É o livre-arbítrio. E aí? Eu vou ferrar a tua vida? Eu vou ferrar a minha vida também? Por causa disso? Então, por isso que eu não gosto de falar pra vocês. Ah, vai ter um ritual aqui no meu canal. E o ritual custa 50 reais. Cada um manda. Faz o pix que eu coloco o nome de vocês. Eu faço o ritual pra vocês. Não gosto de fazer isso. Não gosto de fazer isso. Porque eu trabalho muito certo com a espiritualidade, meus amores. Trabalho muito certo com a espiritualidade. Tá? Muita gente aí fala assim pra mim... Ah, quanto você cobra pra fazer trabalho? Meus amores, eu não faço trabalho. Por quê? Porque eu não vou mexer com você... Mexer com uma outra pessoa... Se eu não sei o merecimento de vocês perante a espiritualidade... Como é que eu vou saber? Muitos pedem... Ah, faz amarração. Mas eu vou fazer amarração como? Fala pra mim. Vou pegar seu dinheiro? Vou pegar um dinheiro que você nem tem. Porque tem muitas aí que vendem as coisas pra fazer amarração, fazer trabalho. Não é que eu vou fazer um trabalho, uma amarração, gente. Eu não sei a vida de vocês, o livre-arbítrio, gente. Vocês estão mexendo com o livre-arbítrio de outras pessoas. Isso acarreta carmas pra vocês. Acarreta carma pra mim também. Acarreta carma pra outras pessoas. É difícil. Mas fiquem espertos aí. Como eu te falei lá no começo dos vídeos. Tem vários golpes? Tem vários golpes assim também, tá? Fiquem espertos, meus amores. Fiquem espertos. Faça numa pessoa que você confie e conheça. Tá? Mas... Lembre-se. O livre-arbítrio é de vocês. E vocês estão mexendo com o livre-arbítrio de outras pessoas. E isso acarreta carma. Gratidão, universo. Desculpem eu estar falando isso. Mas eu só estou falando isso. É pra alguém que vocês ouvirem aí. Senão as meninas não estariam falando aqui. Tá? Vamos lá. Deixando ir. Olha aqui, Obá. Derrubando tudo. E vocês deixando ir. A participação. Eu quero... Eu quero... O mundo. Eu quero tudo de bom, do melhor pra mim. Porque eu mereço. Eu sei que eu mereço. O avarento. Falei que vocês iam ganhar dinheiro. Eu falei. Olha aqui. Vocês apegados a trabalho aqui, hein? Vocês deixando a situação de lado aqui, amorosa. Minha situação amorosa vai melhorar? Minha situação amorosa vai mudar? Mas primeiro aqui vocês estão querendo mudar o financeiro primeiro, tá? Pra depois mudar a situação amorosa de vocês aqui. Aqui já é o contrário. Aqui vocês querem ser o financeiro de vocês. Vocês estão com a cabeça, com o corpo, mente, tudo dentro do serviço. Muitos trabalhando de domingo a domingo aqui, tá? Sem parar. Tá? Por quê? Porque teve uma queda, teve uma toga. Toga passou, levou tudo. Por isso que eu falei pra vocês, ó. Trabalho de internet. Exu trazendo dinheiro. Exu trazendo processos. Eita. Gratidão, universo. Olha como a espiritualidade fala aqui. Vocês acertando a vida de vocês. Vocês flechando. Eu vou acertar, vou mirar ali no alvo e vou conseguir. Eu vou chegar lá. Eu vou conseguir. Eu tenho que conseguir. Porque ninguém vai fazer isso por mim. Só, só eu. Ninguém vai fazer isso por mim. Eu que tenho que fazer. Eu que tenho que andar. Eu vou conseguir. Tá? Rei de espadas. Vocês ali parados, pensando. Vocês agora pensando e planejando a vida de vocês. A justiça. Falei de processos aqui. Justiça sendo feita na vida de vocês. Três de copas. E dez de copas. Eita. Vocês deixando situações. Que acabou pra trás. Três de copas. Me traz triângulos. Me traz traições. Me traz. Vocês se deram muito e traíram vocês. E a espiritualidade fazendo justiça na vida de vocês aqui. Tá? Minha situação amorosa vai mudar? Sim. Sim. Gratidão, universo. Eita. É, meus amores. Aqui quando vem falar, vem, né? Vamos lá com Maria Rosa. Ah, não. Tirei aqui a complementação. A roda da fortuna. Eu falei que a vida de vocês ia mudar. Olha o bar. Olha o bar aqui, ó. A roda da fortuna. A vida de vocês mudando. A roda girando. Espiritualidade trabalhando. Gratidão, universo. Eita. Que espiritualidade fala, né, meus amores? Não tem como. Vamos lá. Cigana Maria Rosa. Gratidão, gratidão, gratidão. Tô olhando aqui pra ver se o vídeo não tá ficando muito longo. A criança. Falei que vocês iam trabalhar pela internet. Olha aqui, ó. Trabalhando com outras pessoas, tá? E vocês trazendo equilíbrio dentro de vocês. Equilibrando a vida amorosa de vocês. E equilibrando também a situação de vocês financeira. Aqui também tem financeiro, não só amor. Vocês lembram que eu falei que muitos tem que tá bem na parte do amor pra melhorar o financeiro? Aqui tá sendo o contrário. Você tá querendo melhorar o financeiro pra ficar bem na parte do amor. Porque aqui você já levou muito. Aqui você já sofreu muito. Aqui você já teve muita traição. Aqui tem pessoas que foram até roubadas. Na parte material mesmo, financeira. Por outras pessoas. Que vocês confiavam. E essa pessoa deu a facada atrás de vocês. Tá? Então, aqui, meus amores, vai ter um recomeço sim, tá? A criança. Gratidão. Vai começar a trabalhar de novo. Só um minutinho, meus amores. Deixa eu mexer ali. Vamos lá. Vamos ver o que que Maria Rosa fala aqui. Chicote. Falei que tinha traição aí. Manipulação. Amor. Olha. Tirando a paz e a harmonia da vida de vocês. Olha. Eita, o rato, a cruz, a foice, eixo, trazendo vida e caminho pra vocês. Isso aqui é coisa rápida. O sol, as nuvens, a cobra, a casa, o jardim, a árvore, o caixão e a garça. Meus amores, aqui pode ser que vocês estivessem casados, tá? Ou tendo relações aqui com pessoas de muito tempo, tá? Porque me traz a árvore, tá? Me traz a árvore aqui. Relações de muito tempo. Essa pessoa pode ter ido embora, deixado vocês sem dinheiro, levado o dinheiro de vocês. Ou não ajuda vocês com pensão alimentar, mas processos aqui, ganhos, tá? Vocês vão conseguir, tá? Não ajuda vocês com problemas com as crianças, porque aqui pode ter criança também, tá? Então, essa pessoa não ajuda vocês, não faz nada por vocês. Vocês têm que se virar nos 30, nos 40. Deixar as crianças com alguém pra olhar, mãe, família. Ou então, tentar arrumar alguém, uma amiga, pra ficar com a criança. E você se matando no trabalho. Tem gente aqui que tem dois, três empregos. De domingo a domingo. Fica poucas horas aqui com essas crianças. Pra poder dar comida na boca deles. Pra dar comida. Não se culpe. Não se culpe. Espiritualidade tá vendo. Espiritualidade tá vendo. Deixa eu achar aqui, peraí. E vai ter justiça na tua vida. Olha isso aqui. Ah, espiritualidade, quando eu falo, eu tô toda arrepiada, meus amores. Olha aqui como espiritualidade fala. Não se culpe por você trabalhar tanto, tá? E pra homem, pra mulher aqui, tá? Tanto faz. Você trabalhar tanto e falar assim, eu tô deixando minha criança, meu filho. Mas se você não cuidar, se você não colocar comida, quem vai cuidar dessas crianças? Você precisa dar comida. Você precisa ter dinheiro pra colocar uma roupa pra essa criança ir pra escola? Você precisa dar. Porque o mundo, o mundo tá ruim, você sabe disso. As pessoas estão pensando por si próprias agora. Ninguém mais tá ajudando ninguém, não. Eu vi agora, eu, Regiane, vi. Eu, eu não sou, nunca fiz partida eleitoral, nos meus jogos, vocês viram, falando de eleições, nunca eu fiz. Por quê? Porque vi muitos tarólogos aí fazendo, muitos tarólogos colocando bandeira em mesa de jogo. Pra quê? Pra quê? Pra, gente, o que teve de xingamento, sabe? É um partindo xingando o outro. Nós não precisamos disso nesse mundo. Nós precisamos de amor. E as pessoas se apegando às coisas infantis, às coisas que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, meus amores. Tudo bem, a gente tem que ter uma fé, mas eu tenho a fé na minha espiritualidade. Eu tenho fé no espiritual, não tenho fé no homem, na mulher da terra. Tenho fé no universo, em Deus. É isso que nós precisamos ter. Muitos aqui, eu vi comentários. Ah, se eu soubesse que você... Eu vou me desinscrever do seu canal porque você tá indo pra aquele partido. Porque você tá naquele partido, você é isso, isso é... Gente, eu vi errado absurdo. Nessa internet, que eu ficava de cabelo em pé. Na minha filha mesmo, na minha casa mesmo. Na casa da minha filha. Minha filha trabalha com casas da Barbie. Aí eu fazendo propaganda aqui já dela, ó. É Luarte Nichos, tá? Procurei lá no Instagram. Eu vou até deixar depois lá o nome dela pra vocês verem. Ela trabalha com casas da Barbie da minha altura. Quer dizer, eu não tenho 1,30m, tá, meus amores? Eu tenho 1,5m, tá? Um pouquinho mais... Quase do meu tamanho. Então vocês imaginam o tamanho dessas casas da Barbie. É tudo com os móveis a coisa mais linda, tá? E... Meus amores. Eu fiquei besta. Porque gente falou assim pra ela. Ah, se eu soubesse que você era de tal partido, eu não teria comprado casa de você. Olha. A gente precisa disso, meus amores. A gente precisa dessa ruindade que tá aqui no mundo. Eu tô falando tudo isso pra falar que a justiça vai vir pra sua vida pra você não se culpar pai e mãe que tá aí se matando de trabalhar porque foi deixado foi deixada pela mulher, pelo marido e vocês estão se matando pra trabalhar pra cuidar do seu filho, cuidar da sua casa. Não se culpem. Porque a justiça tá do lado de vocês. Deus está do lado de vocês. O universo tá do lado de vocês. E Exu vai te trazer dinheiro sim. Eu não sei pra quem que eu tô falando tudo isso, gente. Mas eu tô toda arrepiada. Tô toda arrepiada. E outra coisa. As pessoas que estão aí, ó. Me ouvindo. Olha, isso aqui já é tudo previsão, tá, meus amores? Que as meninas já estão fazendo, tá? É tudo visão. O que as meninas estão dando pra mim? É tudo previsão. Por isso que eu falo pra vocês. Fique de olho no canal, meus amores. Fique de olho nos jogos porque as meninas estão dando previsões agora. Maria e a Valha estão trabalhando. E a hora que eu voltar da feitura, meus amores, aguenta, Regina, aqui. Aguenta. Do trabalho da minha feitura. Aguenta. Justiça sendo feita na sua vida. Previsões que as meninas estão dando aqui que está acontecendo. Porque muita gente me manda pelo feedback e me manda pelos comentários. Olha, o que você falou no canal está acontecendo. Olha os comentários dos canais. Se vocês quiserem conhecer os canais, olha os comentários. Gratidão, universo! Pessoas aqui que vão montar trabalho pela internet, vão conseguir ganhar dinheiro. Previsão pra você aí que está pensando em abrir alguma coisa pela internet. Vão ganhar dinheiro. vendas de alguma coisa. Vendas de produto, vendas de roupa, vendas de alguma coisa, chocolate, doce. Você vai arrumar um jeito de ficar mais perto do seu e da sua filha e da sua casa. Vai ser difícil? Vai. O começo é difícil pra todo mundo, mas consegue. porque a espiritualidade, porque a espiritualidade, obá, e Exu está do lado de vocês aí. A transformação vindo e dinheiro vindo. Gratidão, universo! Eita! Toda arrepiada. Transformação, recomeço. Olha aqui. pela espiritualidade. Pessoas aqui abrindo canal pra ajudar os outros pela espiritualidade vai dar certo. Tá? Muitas clientes minha, tá? Me chamam e falam assim pra mim, ah, eu tô pensando em abrir um canal, tá? Eu tô pensando em fazer um curso de tarô. Eu, meus amores, pra falar a verdade pra vocês, eu já pensei realmente da curso, tá? Pra vocês. Mas eu não tenho tempo. Eu tô sem tempo, tá? Eu não consigo me virar em 30, 40, 50. Eu me viro em 20, tá? Passando de 21 aqui, eu já tô quase ficando louca, tá? Mas se vocês quiserem me chamar pra fazer um curso de tarô, tá? Eu conheço uma pessoa muito boa, tá? Vocês podem me falar aí que eu passo o Instagram dessa pessoa pra vocês, tá? Olha, coisas novas vem chegando pra vocês, tá? Recomeço, final de ciclo, novidades boas perante a espiritualidade, tá? Transformações, equilíbrio de vocês, ó, vem vindo um equilíbrio aí também pela internet, hein? Olha aqui, equilíbrio pela internet, vocês transformando a vida de vocês, saindo, a cobra, o azar, meus amores, vocês saindo desse azar, trazendo a sorte pra vocês, revirando essa situação, por quê? Porque vocês já foram muito humilhadas, humilhados, acabados, pessoas deixando vocês aí, se virem, porque eu tô caindo fora, relacionamentos abusivos, psicológicos, físicos, muitos aqui, tire porrada e bomba, como eu sempre falo, tá? Muitos aqui já apanharam muito, não apanharam, também apanhando pela vida, mas apanharam de bater mesmo, de soco, de ficar desmachucada, machucados, parem, espiritualidade, tirando isso, abrir essa carta, a carta do meio de vocês é totalmente espiritual, a estrela, as nuvens, tirando pensamentos negativos de vocês, e Exu trazendo a clareza, olha aqui, meus amores, aqui eu falei, como é que vai ficar minha situação amorosa? vocês saindo disso, tá? Vocês saindo disso, dessa energia negativa e se abrindo para o novo, olha aqui, uma colheita espiritual, a força de obá passando, tá? E uma coisa eu falo para vocês, tá? Vem novo amor aí, aqui tem novo amor, vocês estão aqui procurando a situação financeira de vocês, mas as meninas já estão falando que vai vir um novo amor aqui, trazendo paz e alegria para vocês, mas esse amor vem pela espiritualidade agora, tá? No primeiro não tem nada, mas aqui eu estou vendo. Gratidão, universo! Eita! Gente do céu! Ei, Maria Rosa, Maria Rosa quando vem é babado, tá, meus amores? E as previsões que ela faz, é assim, ela e na valha para trabalhar com previsão, meus amores. Coisa comigo, que elas já me mostraram para mim, tá? E acabou não acontecendo? E eu... A gente é ser humana, né? A gente é ser humana, a gente fica com o pé atrás, né? Ah não, não vai acontecer, não vai acontecer, agora que eu vou te provar. É assim, né? E eles provam, tá? Vamos lá. Vamos lá com as nove letrinhas também, meus amores, de vocês aqui. Você vai bater o jogo com vocês. Como eu falei, as letrinhas são só complementação do jogo. Não deu as letrinhas no jogo, meus amores, não é que não tem um recado para vocês, tá? Olha isso aqui, meus amores, cavalo alado. Olha eu olhando, eu estou olhando aqui o meu horário. Cavalo alado, a energia de vocês, atua com a energia de poder interior e espírito livre. É hora de perceber o desejo de elevação espiritual, transmutação, mudança para o que é belo. Novas aventuras, na verdade, tá inacessível a razão. Eu sou a força, a coragem, o poder de avançar com firmeza por meio de todas as experiências. Eu continuo em alegre exaltação espiritual. Eu sou pleno de paz e harmonia em todos os momentos pela glória e presença que eu sou. Gratidão, cavalo alado. Money, money. O que que eu falei com a situação do dinheiro de vocês aqui? Olha o oponopono. Significa fluir dinheiro, ganhos, vendas e não importa de onde venha, em qual idioma, a energia do dinheiro sempre virá. Gratidão, universo. Olha, Maria Rosa. Lembra que eu falei para vocês? Eu falo, falo e eu provo. Olha a prova para vocês aqui. de que vai acontecer o que foi falado aqui. Eita, vamos lá, nove? É, meus amores. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Gratidão, universo. Letrinha F não é do amor de vocês aqui, tá? É a letra inicial de vocês aí, tá? É uma complementação do jogo, mas é a letra inicial de vocês, tá? Letrinha F, letrinha Z, letrinha L, letrinha K, letrinha R, letrinha P, letrinha E, letrinha D, e letrinha V, meus amores. Beijos! Gratidão, meus amores, gratidão, gratidão, gratidão. Todos vocês sabem que eu vou, vou dar um, não vou ficar, não vou atender, tá? Minha agenda está fechada, vai ficar aberta até em outubro, tá? Até dia 26. Depois ela vai ficar fechada, porque eu vou fazer um trabalho pra minha feitura de santo, tá? E, meus amores, alguns vídeos, tá? Que eu estou postando agora, eu posso postar pro final do mês também, tá? No começo do mês, no final de novembro, começo de novembro. Por quê? Porque todos os meus vídeos são atemporais, tá? Então você pode assistir e ouvir a hora que você quiser. Se você quiser ouvir daqui a um ano, tá valendo o jogo, tá? Então, posso repetir alguns vídeos? Posso, tá? Lá pro finalzinho de novembro, meio de novembro, posso repetir. Esse é um vídeo aqui, meus amores, que eu quero repetir lá pra frente. Porque tem muitos que vão ouvir aqui agora e tem muitos que vão entrar pro canal, tá? Novos inscritos que vai ouvir lá na frente, tá? Então, se tiver algum vídeo repetido, eu já vou, já tô explicando isso pra vocês, tá bom? Porque esse daqui é um jogo que eu vou repetir lá pra frente, tá? Gratidão, universo! Como ficará minha situação amorosa? Jesus amado! Esses dois montinhos me arrepiaram, tá? E eu vejo transformação e cura pra vida de vocês aí, tá? Deixem os nomes aí pra reiki, deixem aí também os inscritos, os novos inscritos que estão, que chegaram aqui agora pra desejar boas-vindas pra vocês, tá? Eu estaria atendendo até dia 26 de outubro, até 23 de outubro, minto, meus amores, até 23 de outubro, tá? A partir de lá, vou ficar o mês de novembro sem atender, minha agenda vai estar fechada porque eu vou estar recolhida, tá? Então, não vou atender, estou voltando só em dezembro, tá, meus amores? Gratidão, 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 deixem temas aí pra mim, tá? E se você chegou aqui no canal agora, espiritualidade não te trouxe aqui à toa, tá? Aqui tem um recado pra você, aproveita, já se inscreva no meu canal, aperte o sininho de notificação e deixa um gostei pra mim, pro crescimento do nosso canal, agradecimento e espiritualidade. Os inscritos, deem uma olhada aí se vocês estão inscritos, tá? E se vocês estão recebendo notificações, tá? Depois vocês falem pra mim, porque tem muita gente reclamando, tá? Gratidão, tô colocando vídeo aqui todos os dias pra vocês, não deixo vocês sem vídeo, tá? Beijo, meus amores, até mais tarde, fiquem com Deus, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, axé, meus amores, axé.